Aqui está uma situação bem comum, mas que pouca gente se liga. Já parou de chover faz tempo e a pista está quase seca. Porém, note como esta zebra aqui está cheia de água ainda. Se você passar por cima dela, seus pneus ficarão molhados e vão esfriar. E certamente vai escorregar o kart ou mesmo até rodar. E para exemplificar melhor, veja o piloto à minha frente na volta seguinte. Passou na zebra molhada? Olha lá! E rodou! E você, já rodou por ter atropelado uma zebra molhada? Me diz aí nos comentários e me segue para mais conteúdo sobre kart. Tchau!